A Escolinha Vocês chegaram à Escolinha, um lugar para aprender e brincar com Peppa e seus amigos. Olá, pessoal! Fiz uma nova amizade! Olá! Ah, Peppa! Estou vendo que vocês já estão aqui! 3, 2, 1. Esplêndido! Agora vai do maior para o menor. 2, 1, 3. Agora está tudo misturado. Que tal tentar novamente? 1, 2, 3. Vai do menor para o maior. Muito bem! Lindo! Vai ficar ótimo na parede da Peppa! Uau! Você é incrível! Vamos por aqui! Olá, Sr. Touro! O que está acontecendo? Olá, família! Olá, crianças! Nós estamos fazendo alguns reparos aqui na estrada. O que aconteceu com a pela estrada? Tinha umas lombadas causadas pelas raízes das árvores que tornava a estrada perigosa. Mas não se preocupe. O Sr. Renunceronte e eu estamos cuidando disso. Não vamos te segurar mais. Deve estar ocupado. Tem como a gente passar? Oh, sim! Podem dirigir ao lado da estrada. Cuidado! Iremos! Obrigada! Tchau, Sr. Touro! Tchau, Sr. Rinoceronte! Obrigada por consertarem a estrada! O Museu! Uau! Parece muito velho! Dinossauro! Não tão velho, George. Dinossauro? Uuuh! Parece bem legal! Acho que eu daria uma ótima rainha! Ficaria sentada o dia inteiro e comeria todo o sorvete que quisesse. Parece que você e Peppa são parte da realeza. Agora podem ter o que vocês quiserem. Tem algo de que gostariam, Vossas Majestades? Sim! Queremos sorvetes, por favor! É claro, Rainha Peppa! Hum! O sorvete está delicioso! Mas, por favor! Adoro ser uma rainha! Com certeza, você daria uma ótima rainha, Peppa! Vamos por aqui! Olha, George! É um enorme dinossauro! Dinossauro! É, George! Um dinossauro de verdade! Um que viveu há milhares de anos! Dinossauro! Ah! 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 Não deixe ele pegar a gente! Ah! Não deixe ele pegar a gente! Está com a gente, George? Dinossauro! Parece que o George encontrou a sala favorita dele! O que é isso? Ah! Sejam bem-vindos! Estão aqui para se juntar a minha viagem à lua? Entrem no trem-foguete! O Sr. Coelho é o guia turístico! Ele sabe tudo sobre o universo! Nós vamos mesmo para a lua? Não, Peppa! Só na imaginação! É isso mesmo, Peppa! É uma lua de faz de conta! Agora, atenção, passageiros! Segurem-se em seus assentos! Vamos decolar! Três, dois, um... Ecular! Muito bem! Por acaso alguém sabe o que são essas coisas penduradas no teto? São planetas? Precisamente! E você sabe o nome dos planetas? Ah... Ah... Não sei, não! Eu sei um! A Terra! Muito bom, Papai Pio! Esta é a Terra! Temos também Vênus! Marte! Netuno! O que é isso? Ah! É um satélite! Os satélites voam ao redor da Terra para que possamos ter TV e internet! Sério? Mas como eles fazem isso? É tudo mágica! E... Chegamos ao final! Por favor, saiam do foguete e continuem para a próxima sala onde verão a lua! Bem-vindos à lua! A gravidade da lua é muito menor, então podemos pular muito mais alto! A lua tem menos gravidade que a Terra, o que significa que você se sente mais leve e pode pular mais alto! Ui! Experimente! Aperte os cintos e pule! Aperte os cintos e pule! Está um dia incrível para ver tudo do alto em um belo balão de ar quente! Sim, por favor! Olá pra você, passarinho! O que está fazendo por aqui? Por acaso veio contar uma música? Eu não sei... O que diz, passarinho? Piu! Piu! Tchau, passarinho! Venha nos visitar depois! Tchau, 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 tchau! Se inscreva no canal.